Olá, o programa que te deixa bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas está no ar. O consórcio Lauro de Freitas Cidade Feliz, composto pelas empresas JG Engenharia e Natural Tratamento de Resíduos Limitada, venceu licitação para gerenciar o lixo do município. De acordo com informações publicadas no Diário Oficial do município, a modalidade foi concorrência pública e o valor soma mais de R$ 37 milhões. O contrato foi assinado no último dia 12 e tem duração de 12 meses. Segundo a Prefeitura, o consórcio foi contratado para executar serviços de limpeza urbana, coleta de entulhos em vias públicas e limpeza de canais. Juntamente com outras empresas, a JG gerencia o lixo de Salvador. Já a Natural gerencia o lixo na cidade de Camaçari, vizinha a Lauro de Freitas. Em entrevista exclusiva ao programa As Broncas do Batatinha na LFTV, o secretário de Trânsito, Transporte e Ordem Pública, Capitão Olinto, revelou a implantação de novas passarelas no município. Segundo o secretário, a primeira a ser implantada será na altura do aeroporto, fazendo a ligação da Itinga com a nova estação do metrô. Com o prazo de entrega para o final do mês de fevereiro, a nova obra substituirá a passarela temporária que se encontra em frente ao McDonald's. Outras passarelas também serão instaladas na estrada do corpo. Uma na altura do supermercado açaí atacadista, uma em frente ao atacadão e outra em portão, fazendo a ligação com a entrada de buraquinho. Segundo o secretário, as passarelas do Max Atacado e sobre o Rio Pitanga passarão por reformas estruturais. E agora, uma dica para o seu fim de semana. Neste sábado e domingo, acontece no Villas Tênis Clube a primeira edição do Lauro Retro. O evento, que reunirá colecionadores e apaixonados por veículos clássicos, conta com a presença de diversos clubes, além de fud trucks, atrações musicais como a banda Tri-Rock, que estará relembrando grandes clássicos do rock nacional, e a banda Celso Dutra Blues Band, cantando clássicos do blues e do rock internacional. A abertura será no sábado, às 14h, e no domingo, das 8h ao meio-dia. O evento é aberto ao público e a entrada é gratuita. O Lauro Retro conta com o apoio da Bahia Trucks, Eletrônica Vapson, Prefeitura de Lauro de Freitas, F1 Oficina, Salmos Comunicação Visual, Oficina Triunfo e Defran Pizzaria, juntamente com a LFTV. E você também pode colaborar com a LFTV, enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 9269-5292. Essas e outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Um excelente fim de semana para você e até a semana que vem!